Pois é, e a previsão do tempo para Três Lagos prevê um dia ensolarado, com temperaturas em elevação, mas tem pancadas de chuva prevista aí para o dia de hoje, inclusive chuvas que caem em áreas isoladas, ou seja, pode chover tanto no perímetro urbano de Três Lagos, como também pode chover aí na zona rural. O importante é que aquele calorão não está fazendo. Hoje, inclusive, amanheceu um dia belo com temperaturas agradáveis. Vamos abrir a janela do TVC agora, olha ele aí, o astro-rei mostrando toda a sua força e imponência. Céu aberto, poucas nuvens na manhã de hoje, diferente de ontem, que amanheceu bem nublado, algumas nuvens no céu, mas um clima bastante agradável na manhã desta terça-feira. Como eu disse, tem previsão de chuva. Dá uma olhada nessa imagem, que imagens belíssimas. Isso aqui foi o Max Silva que fez essas imagens do céu aberto aqui em nossa querida Três Lagoas. Bom, vamos saber então a previsão do tempo para amanhã, quarta-feira, aqui em Três Lagoas e as principais cidades da Costa Leste. Abrindo aqui a previsão, Três Lagoas, nuvens, raios, chuva. Exatamente, tem previsão de chuva para Três Lagoas. A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima pode chegar aos 34 graus. Em Brasilândia, o mesmo cenário de chuva, mínimas de 22 graus, máxima de 34 graus. Em Água Clara, também tem previsão de chuva, temperatura mínima de 23, máxima de 36 graus. Virando a página, chegamos até Aparecido Taboado, não muda nada para toda a costa leste de Mato Grosso do Sul. Chuva para as principais cidades. Temperatura bem parecida, mínima de 24, máxima de 35 para Aparecido Taboado. Em Paranaíba, a mínima também será de 24 graus, máxima de 34 graus. E fechando, Inocência, com mínimas de 22 graus, máxima de 34 graus. Então, temos previsão de chuva para quarta-feira em Três Lagoas e as principais cidades da Costa Leste.